e senhores de motovlog na área mais uma vez vídeozão rápido aí é só mais um aviso né sobre a twister a ninja não tá aqui a ninja tá em casa tô na casa da mulher falar que os próximos vídeos aí do mês de abril inteiro vai ser vídeo só insano foi gravado com essa moto e um aviso vai ter vídeo com a ninja ainda né mas para deixar claro aí que em breve a ninja vai embora né acho que lá para julho em breve não né julho agosto eu não vou dar um upgrade vou dar um regresso com a moto isso mesmo porque eu vou criar um canal de carro tá link tá na descrição link na descrição então o máximo a ninja vai ficar comigo aí agosto e meados por entre setembro esse é o planejamento inicial eu vou pegar um carro pegar um civic tem um canal de carro aí já em andamento já fiz alguns vídeos quarta-feira inauguro como eu falei link na descrição se inscreva eu já deixei assim a ativo e vou ficar com a twister caindo aos pedaços mas vou trocar a twister caindo aos pedaços com uma twister nova tem isso ainda tudo no mesmo tempo ali de julho a setembro eu espero resolver qualquer outra mudança eu aviso vocês só para não ficar em branco só para deixar vocês atualizados que eu não postei vídeo essa semana deu uma correria aí mas ontem eu gravei muito vídeo com essa moto muito vídeo com essa moto você não tem noção vai ter muito vídeo twister ver cb300 cb twister r3 cb300 teve bastante vídeo eu fui com a cb twister então tem vários vídeos aí top speed com ela né muita gente queria ver muita gente pediu para mim voltar com ela e ela tá de volta certo alinhadinha né agora né tô acertando ela acertando ela já acertei ali a parte da bengala roda tá tudo certo né então é isso aí né deixa nos comentários aí qualquer sugestão qualquer dúvida né e se vocês concordam com isso ah não fica com a ninja não quero ver vídeo de twister ou nesse tem alguma sugestão com a ninja porque eu vou ficar ainda até algum tempo com ela né que nem eu farei até setembro se tiver alguma mudança eu venho avisar maravilha fiquem com deus e até o próximo vídeo boa